Olá, me chamo João Pedro e meu projeto é intitulado Aplicação de Resíduos Agroindustriais no Combate do Mosquito Causador de Arboviroses, a Exaegypti. Bem, você já parou para pensar na quantidade de pessoas que já contraiu alguma arbovirose? Ou então na quantia de resíduos que é depositada no meio ambiente? Pois bem, para este trabalho nós identificamos três principais problemas que ocorrem a nível mundial. O primeiro é o Aedes aegypti, que é o vetor de diversas doenças que acometem milhões de pessoas todos os anos, como por exemplo dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Já o segundo problema é o uso dos inseticidas convencionais, que causam problemas na saúde da população e também contaminação ambiental. Além disso, o terceiro problema é o descarte de resíduos, sendo eles as cascas de café, as escamas de tilápia e as cascas da uva, que cada vez mais ganham notoriedade. Ao participar de uma ação voluntária para conscientizar a população, observei que algo efetivo deveria ser feito. Logo, nós resolvemos unir todos esses problemas e transformar em uma única solução. Nós pegamos os resíduos que estariam contaminando o meio ambiente e transformamos em três soluções em inseticida, objetivando controlar de forma eficaz e segura o mosquito Aedes aegypti. Além disso, nós também objetivamos comparar o efeito letal das diferentes soluções produzidas. Como hipótese, nós tínhamos que todas as soluções possuíram efeito contra o mosquito Aedes aegypti, porém possuíram mais quando em maiores concentrações. Anteriormente à produção das próprias soluções, nós fizemos extratos em um total de três, sendo um para cada resíduo. Os resíduos foram secos, triturados e colocou-se para extração em álcool absoluto. O período de extração durou 24 horas, sendo 12 overnight e as outras 12 com agitação manual durante 5 minutos a cada 1 hora. Após esse processo, nós coamos com voal os extratos e a parte líquida foi rota evaporada, garantindo assim que o álcool presente neles evaporasse. Já a fração não evaporada foi diluída em ácido acético 2%, formando assim as três soluções mãe do trabalho. Essas, por sua vez, foram fracionadas de acordo com a necessidade dos tratamentos, que estão aqui ao lado esquematizados. Do T1 ao T3, nós tínhamos os controles, ou seja, T1 é a testemunha, seria uma aplicação, T2 é o piriproxifem, que é o insecticido utilizado pelo painel nacional de controle à dengue, e o T3 é a solução base, ou seja, ácido acético 2%. Já do T4 ao T10, nós temos a variação da concentração das soluções de 25 a 40 ml hidro. Os testes realizados foram ovicidas, larvicidas e pupicidas. A metodologia de obtenção dos exemplares foi a mesma adotada pela Fiocruz em 2017, onde, então, nós utilizamos 50 armadilhas de oviposição. Essas foram distribuídas e os ovos coletados. Assim, nós reclodíamos ou não os ovos de acordo com a necessidade dos testes. Para os ensaios ovicidas, nós utilizamos a metodologia adotada por Cândido em 2011. Aqui nós observamos a representação de uma das réplicas, sendo que em cada uma dessas placas de petre, nós adicionamos 20 ovos, totalizando 600 por réplica. Ou seja, ao total de duas réplicas, nós testamos 1.200 exemplares. O período de testagem foi de 10 dias, sendo que diariamente nós aferimos a quantidade de não-eclosões e a temperatura e umidade de ambiente. Já com relação aos ensaios larvicidas e pupicidas, nós seguimos a metodologia proposta pela Organização Mundial de Saúde para esse tipo de testagem, com apenas algumas adaptações. Aqui nós observamos, então, a representação de uma das réplicas, sendo que em cada mil ensaios, ou seja, em cada copo plástico, nós adicionamos 20 larvas ou pupas, totalizando, assim, 600 amostras por réplica. Ou seja, ao total de 5 réplicas que nós fizemos, nós testamos 3.000 larvas e 3.000 pupas. O período de análise foi de 24 horas, sendo que a cada uma hora nós aferimos a quantidade de mortalidade e a temperatura e a umidade de ambiente. Os dados coletados em todos os testes foram comparados pelo teste de TUC e também fizemos uma análise pro-BIT. Devido ao fato de que o mosquito é um problema de saúde pública, todos os parâmetros referentes à biossegurança foram aferidos, incluindo a criação de gaiolas entomológicas. Para averiguar a aplicabilidade das soluções, nós fizemos análises, como, por exemplo, avaliação da fitotoxicidade das soluções, na qual, em conjunto com o laboratório especializado, o Labortec, nós fizemos as análises segundo as regras para análise de sementes. Também fizemos a avaliação do efeito residual de 14 dias após a aplicação das soluções, seguindo a metodologia adotada por Pinheiro e Tadeio. Além disso, nós também fizemos uma pesquisa de opinião pública para avaliar a aceitação das pessoas com relação às soluções desenvolvidas no presente trabalho. Aqui nós temos as pastas contendo os 150 formulários da pesquisa de opinião pública e também os 150 termos de consentimento assinados por todos os participantes. Como resultados, nós observamos que tanto para ovos, larvas e pupas, o T1, o T2 e o T3 não apresentaram mortalidade estatisticamente significativa, porém, os demais tratamentos obtiveram. Esse é o gráfico referente ao efeito ovicida dos tratamentos após 10 dias da aplicação. Nele, nós podemos observar que as três soluções apresentaram ação contra os ovos do mosquito Aedes aegypti. As soluções feitas a partir das cascas de café e de uva apresentaram as maiores mortalidades, ganhando assim destaque. Já as soluções de escamas de tilápia também apresentaram mortalidade, porém, em menores percentuais. E isso é extremamente positivo, visto que, segundo Rodaim e Silva, o ovo do Aedes aegypti apresenta-se sendo a fase mais existente do ciclo biológico, o qual suporta variadas condições desfavoráveis e se mantém viável por até 492 dias após a postura. E mesmo assim, as soluções foram eficazes contra os ovos. Esses são os gráficos, respectivamente, da ação larvicida e pupicida dos tratamentos após 24 horas da aplicação. Neles, nós observamos que 100% das amostras haviam morrido, mesmo nas menores concentrações. Além disso, em menos de uma hora após a aplicação das soluções, 100% dos insetos morreram. Ou seja, as soluções desenvolvidas são eficazes e rápidas. Nessa tabela, nós temos os valores referentes à concentração letal das soluções a 99%. E nós podemos observar que os valores são baixos, ou seja, necessita-se de uma pequena quantidade de solução para causar mortalidade em grandes quantias de água. Desse modo, viabilizando e facilitando a aplicação no dia a dia das pessoas. Como principais possíveis princípios ativos que nós encontramos na literatura foram a cafeína para as cascas de café e os terpenos para as cascas de uva, pois essas atuam diretamente no sistema nervoso central dos organismos. Já com relação às escamas de tilápia, não há nenhum relato na literatura. Porém, acredita-se que essa solução tenha causado danos na estrutura dos animais. Assim, defasando as atividades do organismo. As soluções não obtiveram fitotoxicidade, assim podendo ser empregadas sem causar contaminação. Mesmo após duas semanas da aplicação das soluções, que foi o tempo máximo analisado, o efeito sobre os exemplares se manteve. Assim, reduzindo a quantidade de aplicações necessárias para manter o controle do inseto. Além disso, 100% das pessoas entrevistadas afirmaram que utilizariam os inseticidas desenvolvidos no presente projeto. Dessa forma, nós concluímos que é possível desenvolver a partir de resíduos agroindustriais inseticidas capazes de matar ovos, larvas e pupas do Aedes aegypti em um período curto de tempo. Assim, evitando os problemas mencionados, como a contaminação ambiental pela deposição de resíduos e pelo uso de inseticidas sintéticos, e também melhorando a saúde da população. Assim, contribuindo para 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo eles o 3, 6, 9, 11, 12 e 15. Desse modo, agregando valor científico, tecnológico, ambiental e social ao presente trabalho. Esse é o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado, e eu agradeço muito pela oportunidade e pela atenção. Número 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 11 e 11 e 12, 5, 9, 11 e 11 e 12 e 12 e 12 e 12 e 15. O que é isso?